Fala galera, hoje acaba de sair não só um, mas dois teasers. O segundo teaser foi publicado normalmente no Instagram, mas um terceiro teaser foi aparentemente divulgado por engano, com sua legenda em italiano, e foi encontrado na galeria da página oficial do Just Dance no Facebook. Vamos falar do primeiro teaser de hoje. Nele mostra um sorvete de casquinha, em que no lugar do sorvete em si, temos uma explosão roxa, e a palavra Bang escrita. E de fundo temos vários carrinhos de sorvete. A princípio, a maioria das pessoas não pegou de cara qual seria essa música, pois esse teaser está bem menos óbvio do que o de ontem. Na descrição da foto temos When you're ready, comment below, ou seja, quando estiver pronto, comente abaixo. Mas logo, alguns fãs já descobriram uma relação da palavra ready na letra de Bangarang do Skrillex, que também leva em seu título a palavra Bang. Para reforçar ainda mais essa hipótese, o videoclipe dessa música mostra um caminhão de sorvete, como os que são mostrados no background do teaser. Então essa música tem de tudo para ser a resposta. O DJ produtor Skrillex, da música Bangarang, já esteve presente anteriormente na franquia, com a música Rock'n'Roll Gonna Take You To The Morning, do Just Dance 4, que tem em seu estilo parecido com Bangarang, e está hoje disponível tanto no Just Dance Unlimited como no Just Dance Now. Eu já conhecia essa música Bangarang e torcia para que ela entrasse desde a época em que conheci o jogo no Just Dance 4, pois Rock'n'Roll Gonna Take You To The Morning é a minha música favorita dessa edição, então ficarei muito feliz se Bangarang entrar neste jogo que está por vir. Agora, quanto ao segundo teaser de hoje, ele é ainda mais misterioso. Nele, temos um fundo de terra árida, com um tom degradê azul na parte de cima, e um óculos de tom azulado, com gotas de chuva na lente direita, e o símbolo de escorpião na lente esquerda. Na legenda em italiano, diz Esse teaser parece ainda mais difícil de se desvendar. Uma possível hipótese ligando os elementos que temos seria a música do cantor Pitbull, Rain Over Us, que se passa num terreno igual ao do teaser, num ambiente ensolarado e fala sobre chuva. No clipe, o cantor Pitbull usa óculos bem parecidos com o do teaser, e aí encontramos um escorpião, como o símbolo que está no óculos. Essa música é relativamente antiga, pois é de 2011. E outra possibilidade para o teaser, levando em conta apenas o escorpião, é que seja alguma música do álbum Scorpion, do rapper Drake, como a música Nice For What, que fazia parte da tracklist, do Just Dance 2019, porém foi removida, por problemas de direitos autorais, possivelmente relacionados ao sample usado na música. Os óculos do teaser são inclusive parecidos com os de alguns coaches desse mapa. Será que essa música pode finalmente voltar no Just Dance 2020? Ou seria outra música desse mesmo álbum do Drake, como In My Feelings? Sinceramente, com esse teaser está difícil de chegar a uma conclusão final. Parece então que a tracklist do próximo jogo terá muitos grandes retornos, pois assim como em High Hopes, se Bag & Rank foi confirmada, marcará o retorno de Skrillex à franquia após um longo período, sendo 7 edições depois do Just Dance 4. E o cantor Pitbull também estaria fazendo retorno, 6 edições depois de aparecer somente do Just Dance 2014, pela última vez, se essa música também for confirmada. Pois então é isso galera, contem aí nos comentários se vocês concordam ou não com essa hipótese para o teaser. E se não, quais são as suas apostas para essa e as mais músicas que estão por vir do novo jogo da Ubisoft. Não deixem de se inscrever para não perder o próximo vídeo, e se você está gostando, não esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço e até amanhã! Um grande abraço e até amanhã!